Fala galera, beleza? Agora vamos testar a nossa configuração, então para iniciar a aplicação basta abrir o application e rodar ele aqui, então run, ele vai subir a aplicação, ok, podemos olhar os logs, tudo ok, então se formos no broker ele vai ter criado a partição e vai ter criado o super stream, então basicamente esse é o super stream, então quando eu publico para dentro do super stream ele vai ver quantas partições vai distribuir essas mensagens para essas partições, então para testar a gente vai utilizar o postma, então a gente tem esse controller criado aqui, ele vai receber um login e vai publicar na fila, então ele vai logar e vai publicar na fila e o consumidor vai consumir, vamos testar, vou publicar três mensagens, então publish a new message, então ele publicou a mensagem e logou, então ele logou e publicou e automaticamente esse consumer já consumiu, então ele vai logar o offset, vai serializar a mensagem, desserializar a mensagem para a classe e vai logar a classe, então aqui ele recebeu e desserializou, então as três mensagens estão aqui que é 0, 1, 2. O que acontece se eu pausar esse cara e iniciar ele novamente? Então olhando os logs a gente pode ver que ele consumiu novamente as mesmas mensagens, por que isso aconteceu? Porque aqui a gente não fez o store offset, então o que aconteceu? A gente consumiu até aqui, mas em nenhum momento a gente colocou uma flag dizendo que aquele consumidor parou aqui, então se eu parei a aplicação e voltei ele vai voltar a consumir tudo, então ele não sabe, ele vai iniciar do zero, então o que eu faço para isso não acontecer? Seria o store offset, então eu pego esse context, esse context contém os metadados como o offset atual e posso aqui embaixo, seria algo como try catch, então store offset, então se tudo deu sucesso eu dou stories, então se falhou não, beleza? Então o que que eu vou fazer? Eu vou pausar e vou voltar, podem perceber que ele consumiu novamente as mensagens, então 0, 1, 2, consumiu as mensagens, mas se formos no broker, não são mais três mensagens, são cinco, porque ele também carrega metadados dentro do cilindro, então dentro do cilindro ele vai criar as flags de onde ele parou, então como eu pedi para ele criar uma flag a cada posição que ele avançasse, ele vai ter cinco, então a documentação explica que tem que fazer isso aqui de uma forma mais performática, então consumir em lote a cada 100 faz o offset, para não ficar enchendo de sujeira o stream, então se eu parar, vou limpar o log, vou iniciar novamente, ele não consumiu mais, ele deixou um log aqui ó, request offset e disse que computer offset e não consumiu de novo, porque quando ele fez a leitura do stream, ele viu que ele já tinha um offset, então ele continuou de onde ele parou, então já tinha consumido tudo ok. Beleza, o que acontece se eu vim no configure, então aqui é a parte de listener container factor, então eu estou dizendo que o nome do consumidor é o nome da aplicação, então é bem comum isso acontecer, porque isso aqui não vai mudar, porque sempre que aquela aplicação subir, ela vai subir com o mesmo nome, então eu entendo que é aquele consumidor, mas se eu trocar o nome aqui, por exemplo, para fakezão, então fakezão, nome bem legal né, e startar novamente, ele vai consumir as mensagens de novo, pois não existe uma flag dizendo que o fakezão já tinha consumido, então ele consome novamente, então se a gente vir no broker aqui, ele vai estar com 7, então são 3 mensagens e o resto é tudo metadados, por isso que precisa ser mais performático, para não encher de porcaria o stream. Beleza? Se eu parar e iniciar novamente, o fakezão já vai ter flagueado lá e essa flag vai fazer com que ele não consuma de novo, beleza? Essas estratégias, elas podem ser feitas manualmente aqui dentro do consumer, então eu posso ter uma regra de negócio minha e eu posso fazer o store, ou aqui eu posso sobrescrever, em vez de manual strategy, eu posso colocar automatic strategy e ele tem, pode colocar um flush interval, então esse auto tracking eu posso colocar o intervalo, então sei lá, a cada 5 minutos faz o flush, ou então eu posso colocar message story count, então eu posso dizer para ele fazer depois de 10, então eu quero que a cada 10 mensagens ele faça o store do offset, daí fica a critério de quem estiver escrevendo a aplicação ou a melhor estratégia. Beleza? Dito isso, o que acontece se eu adicionar mais um, mais uma partição? Então, quando publicamos, a gente publica dentro do super stream, então o super stream é esse cara, ele é um publisher, ele publica, é diferente da mensageria comum, onde a gente publica uma mensagem para um, uma rota específica dentro de um, de um exchange específico, aqui a gente só simplesmente publica, porque ele é um super stream e ele vai saber o que fazer, então a biblioteca vai utilizar uma estratégia de roteamento, é, aqui a gente utiliza o padrão, né, só dá um true stream aqui na mensagem ou qualquer coisa aqui e a própria biblioteca vai fazer a divisão, então a divisão padrão é, ele vai pegar a quantidade de partição e vai mandar um para cada, então se eu tenho dez partição, eu vou mandar uma mensagem para cada, então se eu tenho dez partição e publiquei vinte mensagens, vou publicar duas mensagens em cada partição, é, para ver isso na prática é basicamente o que a gente pode fazer, é, beleza? Eu tenho uma partição, então eu vou criar uma partição de teste, vou criar direto aqui no, somente para teste, então criei a partição, beleza? Vou pegar o bind da partição que foi criada pela aplicação, então vou aqui em teste e vou criar esse bind para esse exchange, então a partir do momento que eu fiz o bind, eu liguei essa partição a esse exchange, então ele vai entender que esse super stream está ligado a esse cliente aqui. Se eu publicar a mensagem por aqui não vai funcionar, tá? Porque por aqui ele vai fazer a estratégia padrão e não tem como, ele precisa utilizar o cliente, beleza? Então, é, eu tenho duas partições agora, eu vou subir a aplicação aqui e vou começar a publicar várias mensagens, então se olhar aqui, a gente tem duas partições e um exchange, que é o super stream, beleza? Duas partições, tem o set e zero, então eu vou simular umas requests, várias requests, ok? Então se agora eu abrir o Reptune Queue, vê que ele dividiu, ele jogou um pouco para cá e um pouco para cá, então essa é a vantagem do super stream, então eu, se eu estivesse trabalhando com um stream específico eu teria só um aqui e não teria como escalar e aqui eu escalonei de forma que se eu adicionar mais stream e fazer o binding, ele vai fazer toda a... o esquema de dividir entre as partições e as mensagens. Qual que é o perigo disso aqui? É, uma aplicação ela não escalona tão facilmente, então, por exemplo, se eu tenho uma aplicação dentro de um Kubernetes e eu quero que aquela aplicação possua seis réplicas, seja ela na mesma máquina ou em máquinas diferente, cada réplica vai ter que criar uma fila, porque eu não posso ter as réplicas dentro da mesma fila, senão elas vão consumir as mesmas mensagens e não pode. Então eu tenho que ter toda uma regra de negócio que faça com que cada um dos pods, cada um dos containers, ele crie uma fila diferente, então eu vou ficar com seis partições, então quando eu receber mensagens aqui, ele vai ficar dividindo entre os seis e caso a aplicação caia ou morra, eu tenho que ter o cuidado de mover o que tem de dentro do stream para que outras assumam. O ideal é não colocar auto-scale, com stream é bem difícil o escalonamento, porque se eu adicionei três partições, quatro, e depois reduzir para dois, eu vou ficar com duas partições paradas e todas as mensagens que meu super stream receber, ele vai jogar para essas partições paradas, então o escalonamento dentro do stream, ele é bem complicadinho. Beleza, então eu acho que é isso, na próxima aula a gente vai brincar um pouco mais com essa parte de rotas. Valeu!